Música Alô galera, aqui quem tá falando é o Rodrigo Dias Bom, agora eu moro em Brasília, tô longe do Tupi Mas continuo acompanhando o Galo Carijó nos jogos Ouvindo pela rádio, acompanhando as notícias pela internet E eu sei da importância do Ademilson pra história do Tupi Pro esporte local de Juiz de Fora Então é por isso que eu venho aqui dizer Hashtag Ademilson no Elenão Valeu!